Fala rapaziada beleza? Bom bem que serem vindos a mais um vídeo e bom pessoal hoje estamos aqui realmente com o nosso vídeo de cada dia de agário E bem pessoal muito obrigado pelo feedback que vocês vem dando nos vídeos de agário beleza? Eu estou muito feliz com o feedback de vocês aí nos vídeos de agário Vocês poderiam avaliar isso daqui também e galera vão ser mais 3 vídeos aí no canal hoje então não esqueçam de conferir aí beleza? Vamos ter vídeos às 11h30 agora, 1h30, 5h30 e 7h30 da noite beleza? Então vem aqui no canal conferir que vão ter vídeos muito legais beleza? E é nóis beleza? Então é isso aí aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat então me sigam lá E também temos a parceria com a G2A beleza galera? Então é nóis! Então vamos aqui começar aqui, vamos colocar, mano, eu fiquei sabendo que teve um acidente, não um acidente mas um negócio com a Kefra aí do táxi né mano? Então eu vou colocar a Kefra aqui no... aqui, 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 pelo que eu sei velho, pelo que eu fiquei sabendo Ela falou pro táxi, tipo não sei se é verdade tá ligado galera? Não sei se é verdade esse negócio Se alguém souber mais da história, deixe aí nos comentários que eu quero saber, mas porque eu achei muito falta de educação, velho Foram que ela começou a chorar, mano, mó bad, tá ligado? Que... opa, não deu pra conferir Porque ela falou que o táxi tá ia mais devagar pra não causar acidente, tá ligado? E o táxi tá foi mó grosso com ela, mandou ela sair do meio do... mandou ela sair do táxi, tá ligado? Mano, nunca que o táxi tá pode fazer isso, velho, nunca que ele pode fazer isso Mas ele não imaginava o poder que ela tem, né? Porque, mano, a Kefra é uma das pessoas da internet mais que tem influência, tá ligado? Então ela foi lá e colocou no Snapchat dela Nossa, mano, ela anotou placa, anotou o cara Anotou o cara, anotou a placa, anotou como que o cara era e tudo mais Então praticamente... opa, erou, erou mesmo, erou mesmo, né? Errou também? Caraca, os caras tão errando mesmo Então provavelmente o cara, mano, o cara não anda mais de táxi Acho que foi em São Paulo, não sei se foi em São Paulo, não sei onde que foi Então, velho, provavelmente o cara vai se ferrar, né, mano? Porque, velho, nunca que você traça um cliente assim, mano Nossa, velho, nossa senhora E tadinha também dela, né, velho? Porque, mano, imagina, tipo... Ela foi... mano, o cara deixou ela no meio da avenida, velho Mano, muito falta de profissionalismo também da parte dele, tá ligado? Nossa, eu achei bem escroto, mano Esses caras aqui já vêm pro estouro Ui, o que é esse gampo? Ai, filho da mãe, mano Filho da mãe Nossa, se ferrar, mano Tinha comido o carinha ali, mano Tava ficando mó grandinho Se ferrar, velho Nossa, que ódio Mas beleza, beleza, beleza Vamos continuar aqui E caraca, então se alguém souber aí da história e aconteceu e tudo mais, beleza? Deixa aí nos comentários que eu quero saber certinho o que aconteceu Tipo, acho que ninguém vai saber certinho, né, mano? Mas, tipo, se alguém... É que eu não vi os snaps Eu não vi, mano Quando eu fiquei sabendo da história Já tinha, tipo, passado 24 horas do Snapchat Pra quem não sabe, tipo assim, o Snapchat Você demora até 24 horas pra ler Nossa senhora Meu Deus do céu Tem uns caras gigantes Caraca, mas beleza Já conseguiu sair Daí o Snapchat tem... É... É 24 horas que você consegue ver o Snap, tá ligado? Aí depois disso você não consegue mais Então por isso que não deu, mano Vamos comer... Ai, não comi Não comi, comi Comi, boa Boa, 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 boa Aqui, 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 aqui Olha lá o cara dando massa O cara dando massa Tá dando massa por quê? Por que que me dá? Já vem Veja, tamo com 200 Beleza, tamo bem, tamo bem Tamo ficando bem nesse negocinho aqui, velho Que é frata... Nossa, é meu Mano, duro que esse tinha Ô, ô, ô Nossa, mano O cara não é vesgo, não O cara é muito vesgo, velho Aqui, 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 aqui Nossa, velho Eu passei por... Deixa eu vazar Vaza Vaza, vaza Olha o Z-Craft, caraca O Z-Craft tá grande também Caraca Não, não me come não Não me come não, cara Não me come não Por favor Por favor Eu te compro uma música Não, eu te compro uma música Ai, não me comeu Beleza Beleza, não me comeu Vamo embora Vamo embora Vamo embora Nossa, o cara comeu O que eu ia comer? Me comi Ui, não comi Tá do mesmo tamanho Caraca, velho Eu odeio esse negócio aí do agar Tipo, se você tá do mesmo tamanho da bolinha Você não come, velho Eu acho que você devia, tipo, comer Se você tivesse, tipo, um ponto a mais Você tinha que comer, tá ligado? Ah, mano Eu não vou separar pra comer esse peru, velho Ai, que ódio Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho desse Ero 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 Nossa, nossa Vem, vem México Vem México Ah, mano Caraca, velho Por que esse cara não vai se ferrar, mano? Na moral, mano Na moral, velho Alguém compra uma mãe pra esse filha da mãe, velho Caraca, mano O cara não tem mãe, não A mãe dele não deu janta pra ele ontem, não? Se Iro 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 Eu vou gritar Vem que eu vou dar um grito Vai dar um grito Vai dar um grito Aonde? Ah, eu vou gritar Vem que eu vou te matar Nossa, velho Os caras tão separando tudo ali Come um pouco Come um pouco Que você tem que ir lá Come um pouco Que você tem que ir lá Aqui Vem Vem Me dá um pouco de massa Moça linda, cara Só porque é a Kefra, né? Só porque é a Kefra, né? Malome, né? Só porque é a Kefra Nossa Olha o tamanho desses malucos, tio Olha o tamanho desses malucos, tio Come Caraca, dá pra mim Vaza Vaza Roubei 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 o pouquinho de massa do cara ali Beleza Aqui Ai, mano Caraca, velho Calma Aqui Vem, vem, vem Vem, vem É meu É meu É meu É meu Tudo meu Ninguém come as minhas bolas Ninguém come as minhas bolas Oi, México Tudo bem com você? Ih, seu filho da mãe Vem cá, 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 vem cá Aqui Aqui, a bola verde Vem, a bola verde Não vou atrás da bola verde também, não Ai, meu Deus do céu Aqui, o que é o Wiki? Vem cá, o Wiki Nossa, esse GG não morre, não Aqui Vem, 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 vem Ero Aqui, vem Vem, 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 vem Ah, mano Vou comer esse cara parado aqui, né? Óbvio Ó Sai É meu É meu Beleza, beleza Comi o parado Comi o parado Comi o parado Comi Agora vaza Tô com 300 pontos Beleza, junta, junta Aqui, umas bolinhas Aqui, umas bolinhas Vamos pegar essas bolinhas aqui Come as bolinhas Come as bolinhas Nossa, como que eu não comi? Comi, comi Mano, junta 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 Que senão vai dar ruim Isso daqui Como que não comeu, velho? I am a square Junta Vai juntar Vou juntar Vou juntar Vou juntar Vou juntar Margo Juntou Estou Então Juntou Juntou Pediu pra juntar Juntou 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 Já Juntou Juntou Só acertei uma bolinha Nossa senhora Vem, comi Comi mais um, beleza Vem cá, Piccolo, sorta Sorta, Piccolo, sorta, Piccolo Beleza, tá com 500 Aqui tem um monte De... Ah, velho Nossa, mas eu comi um monte Comi, comi, comi o cara inteiro Comi o cara, comi o cara Tá, eu tô bem maior Eu tô bem maior do que eu tava antes, calma, calma, calma Ah, velho Não me ferra, não me ferra Eu juro que se não fosse 5 horas da manhã Eu estaria matando Gritando agora Não me ferra, não me ferra, não me ferra Não me ferra, não me ferra, não me ferra Amor Não me ferra, não me ferra Gain